Oi pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma coisa que muita gente vem perguntar para a gente. O que é o BIM? Por que ele é melhor? O sistema BIM representou uma verdadeira revolução nos projetos e na execução de uma obra. A gente sabe que essa é uma tecnologia avançada em termos de ferramenta de projeto e que facilita muito a vida dos arquitetos. Mas afinal, qual é o impacto disso na vida do cliente? Quando o pessoal procura a gente, muita gente tem perguntado. 50% das pessoas que chegam para a gente perguntam Vocês trabalham com BIM? A gente fala, sim, trabalhamos. E logo depois eles perguntam, tá legal, mas por que o BIM é bom? Eles sabem que o BIM é uma tecnologia mais avançada que melhora a qualidade de projeto. Mas poucas pessoas entendem o porquê disso. É muito comum a gente encontrar conteúdos na internet sobre quais são as vantagens do BIM para nós profissionais. Mas aqui a gente vai falar sobre o aspecto, sobre uma ótica diferente. Quais são as vantagens para o cliente? Só por causa dessa diferença, acho que já vale seu like, né? Então, vamos para o vídeo? BIM significa Building Information Model, que pode ser traduzida mais ou menos como modelagem da informação da construção. Ou seja, o BIM significa que, em vez de a gente trabalhar com linhas, a gente vai trabalhar com informações que geram aquela arquitetura, aquela construção. O BIM é como se fosse uma construção digital do projeto. Então, ele tem informações, dados, com propriedades daquilo que está sendo construído ali naquele modelo. Então, diferente de outros modelos, de outros processos de projetos, onde uma parede é apenas um paralelepípedo numa tela do computador, aqui a gente, de fato, tem uma parede com todas as informações. Então, à medida que a gente for falando, eu vou mostrando aqui para vocês alguns projetos de como é que essas coisas funcionam. Então, vamos lá. Aqui, esse projeto é o executivo da Casa Avangos. A gente já tem um vídeo, a gente vai deixar o card marcado aqui. E, por exemplo, quando a gente entra aqui no modelo e seleciona uma parede qualquer, por exemplo, essa. Espeço não. Essa parede aqui. Ela tem tudo. Ela tem área, ela tem volume, ela tem um comprimento, ela tem altura. Então, isso daqui vai possibilitar a gente gerar um monte, extrair um monte de informação dela mais lá na frente do projeto. Então, isso facilita muito a integração de todos os profissionais que vão trabalhar dentro desse projeto. Porque não somos só nós dois. Tem um engenheiro calculista, tem um engenheiro que vai fazer as instalações. Até para a gente mesmo, isso facilita bastante entre os arquitetos aqui do escritório. Sim. Não acontece mais aquilo da gente mexer, por exemplo, em modelos desatualizados. A gente já explicou um pouco sobre como funciona o BIM. Agora a gente pode, de fato, falar sobre quais são as vantagens do BIM para o seu projeto. O primeiro ponto, e que para a gente é fundamental, é a melhor compreensão do projeto. Não só pelos clientes, mas, como eu já falei, todos envolvidos no projeto. Como todas as informações estão unificadas dentro de um arquivo só, toda essa troca de informação fica muito mais precisa, fica muito mais rápida. O projeto em 3D comum já facilita bastante a compreensão do modelo. Mas o BIM traz outras duas grandes vantagens. A primeira delas é que o modelo que está sendo construído em BIM é muito mais preciso. E a segunda vantagem, em termos de representação de projeto, é que a gente pode representar o projeto de diferentes maneiras para você compreender melhor o projeto. Bom, e aí, para exemplificar, vou mostrar aqui algumas coisas, tá? A primeira, sobre a precisão da modelagem. Por exemplo, vou pegar aqui o 3D dela. Então, vejam que é muito fácil. A gente está aqui em planta. Claro, isso aqui demanda muito trabalho até ficar pronto, mas depois que está pronto, a gente tem aqui o modelo em 3D. E aí, aqui no meio, a gente tem vigas, tem um monte de coisa. Então, eu vou mostrar aqui como essa parte da precisão da modelagem faz toda a diferença. Vou pegar aqui um corte, tá? E aí, ao mesmo tempo, sobre a variabilidade das representações que a gente tem. Então, eu estava ali na planta, vim aqui para o 3D, do 3D eu gerei um corte, né? E aqui, olha só, eu tenho a laje, eu tenho o contrapiso, com o piso instalado em cima, eu tenho a parede com o bloco instalado em cima, eu tenho a viga, atrás da viga eu tenho o reboco na parede. Então, isso daí traz uma segurança muito grande, uma precisão de milímetros dentro da obra, que antes você dependia exclusivamente de um excelente mestre de obra para poder fazer isso. Agora, a gente tem controle fino dessas coisas. Então, por exemplo, quando a gente está apresentando o projeto para vocês, às vezes, sei lá, surge uma dúvida sobre... Ah, a gente pode aumentar a altura do pé direito? Então, a gente consegue mostrar, por exemplo, todas essas camadas de estrutura para vocês. E também, às vezes, ah, não entendi esse painel. A gente pode abrir um corte, gerar um corte rapidinho e essa compreensão fica muito mais fácil. Essa questão da facilidade da visualização do BIM também faz muita diferença para nós profissionais. Afinal, a gente não precisa ficar sobrepondo vistas em 2D para entender melhor o modelo. E isso, com certeza, vai impactar positivamente até mesmo na criação do projeto, na qualidade do projeto que a gente está propondo. E aí, só um exemplo disso... Deixa eu pegar a tela aqui. A gente, ao mesmo tempo que tem o 3D aqui, vamos pegar a bancada aqui do banheiro, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem o 3D dela, a gente tem a planta aqui do lado. A gente pode colocar uma do lado da outra. A gente pode colocar também uma vista. E eu vou pegar lá, um minutinho para encontrar. Bom, aqui. Então, a gente tem a planta, o 3D, a vista dessa bancada. Então, percebam como a modelagem, como tudo aqui fica muito bem integrado. Então, a gente tem as medidas exatas, a gente tem as fitas de LED exatas, a gente tem a torneira exata, onde ela está no espelho, como os armários vão ficar dentro dessa bancada. Isso daqui gera uma precisão muito grande, tanto para a gente projetar, quanto para quem vai executar isso daqui no final das contas. Então, essa precisão da visualização que o BIM permite, faz com que a gente possa perceber erros logo em etapas muito iniciais do projeto. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu acabei de mostrar, a gente sabe que a torneira está em cima do espelho, não em cima da moldura do espelho, de uma forma muito rápida. A gente sabe que a gente pode ver, por exemplo, que tem uma viga alta demais, grande demais, que vai atrapalhar no pé direito da casa, que a gente não veria se fosse só... Isso é importante, tanto para a gente corrigir ou mitigar erros, quanto a gente identificar as dificuldades que podem aparecer na execução. Além dessa questão da praticidade da visualização e da precisão do projeto, o BIM também torna a fase de produção dos projetos que vão para a obra muito mais ágil. Porque o modelo, ele já está construído. Quando a gente está apresentando o projeto para vocês, o modelo já existe. Então, a gente não precisa sair de um programa e partir para o outro, para daí fazer todo o desenho técnico. Apesar de a gente ainda não ter todas essas informações técnicas no momento que a gente está apresentando, o modelo já está construído. Então, eu vou mostrar um exemplo bem clássico disso. Bom, quando a gente vai mostrar o projeto para o cliente, essa modelagem daqui, essa vista daqui, esses modelos, a gente passa para o outro programa para poder gerar essas imagens bonitas, para vocês entenderem melhor. E aí, como a Vanessa falou, isso daqui é exatamente o que vai para o projeto. Então, quando a gente chega aqui na fase de produção dos desenhos técnicos, fica muito fácil, fica muito mais rápido. Por exemplo, a gente clica aqui na planta e ele já gera para a gente o modelo exato daquele modelo que a gente está fazendo. Além dele ser o modelo base, que vai ser apresentado de um jeito bonitinho para o cliente, ele também é um excelente programa para fazer desenho técnico. Então, é tudo praticamente um programa só. Isso torna o projeto muito mais fluido e pode reduzir significativamente os prazos de entrega do seu projeto. A gente já falou bastante da precisão do BIM e do tanto que isso facilita a compreensão do projeto. Mas, sobre a parte de mitigação de erros, a gente pode citar três características importantes. O primeiro erro que ele consegue mitigar é o erro de modelagem da arquitetura. Então, por exemplo, antes, se a gente tinha uma janela aqui e a gente, por acaso, esquecesse de representar, esquecesse de nomear, esquecesse de numerar ela no projeto, ela não iria e não seria executada. Aqui não. Então, quando a gente tem uma janela, a janela está aqui no modelo, está nas planilhas de quantitativo, está em todas as listas. Então, simplesmente não dá para esquecer. Diferente do modelo 2D, que a gente tinha que representar essa janela em cada desenho onde ela aparecia. A gente tinha que repetir a representação dela. Manualmente. O segundo erro que o BIM consegue mitigar são os erros de compatibilização. E aí, aqui que está o X da questão. É a parte que a gente mais gosta, mais valoriza nele. Então, por exemplo, a gente está aqui no 3D, essa casa aqui, e quem fez o projeto estrutural dela foi o Luiz Canelas, e ele também trabalha com BIM. E olha só que bacana. Tudo que está colorido aqui é a estrutura que ele modelou. Então, a gente abre, bate o olho e sabe que essa viga aqui está no lugar correto, que essa viga daqui está rebaixada em relação a essa viga, também está correta. a gente bate o olho nessa daqui, por exemplo, e fala, hum, essa daqui está saindo da parede. Então, a gente vai ter que rever isso daqui. Entende? Ou, falar, ok, a arquitetura que vai se adaptar. Entende? Isso também vale para os projetos de instalações elétricas e hidráulicas, é claro. E o terceiro erro são erros de execução. Coisas que a gente pensa em fazer no projeto, mas que não são executáveis na prática. Então, por exemplo, aqui a cobertura dela tem, ela tem inclinação, vai ser com laje impermeabilizada. Então, ela tem inclinação que precisa para levar a água para as descisas de água. E essa inclinação exige uma platibanda pequenininha. Essa paredinha que serve como uma moldura para a cobertura. Se a gente, por acaso, esquece de fazer isso daqui, olhando isso daqui, a gente veria na hora que está faltando alguma coisa aqui, não está fechando. Então, isso facilita muito também essa visualização de possíveis erros na hora de executar a casa. Até porque a gente tem esse pensamento muito mais voltado para a execução na hora que a gente está construindo o projeto. Porque a gente está construindo esse modelo de fato. Como a gente está construindo esse modelo e não apenas desenhando, como a gente falou antes também, todos esses desenhos, eles têm propriedades. Os elementos têm propriedades, os materiais têm propriedades. Tudo que a gente coloca aí tem as suas características. Então, fica muito mais fácil do modelo, do programa identificar todos esses componentes e quantificar para a gente. Então, só de novo, mais um exemplo. Quando a gente tem aqui o modelo, a gente tem as planilhas que ele gera para a gente. Então, por exemplo, a planilha de luminotécnico. Vou pegar aqui e vou colocar para o lado para vocês poderem ver como funciona. Cada um, cada luminária que a gente colocou no projeto tem seu lugar, tem seu nome, tem quantidade. Então, ele gera tudo aqui para a gente. Bom, o nome dela, o tipo, uma descrição ou uma coisa que precisa dizer a mais, a temperatura da cor, a potência, a contagem, o comprimento, por exemplo, fita de LED é feita em comprimento. Por exemplo, se a gente vem aqui, tem essa luminária aqui do quarto, esse pendente, e apaga ele, ele some ali da tabela. E, ao mesmo tempo, se a gente clica aqui na tabela, pendente de abuticaba, pendente de abuticaba, ele imediatamente já seleciona ele ali no modelo. Então, ele avisa para a gente, ah, esse pendente de abuticaba está bem aqui no modelo. Isso tudo facilita muito na hora do orçamento, do quantitativo de materiais de acabamento, como, por exemplo, também, a parte de revestimentos. Cada revestimento que está aplicado nesse modelo está nessa tabela aqui, com seus códigos, com o que é, com a descrição, com a área de cada um deles. Então, isso daqui a gente pega, extrai, manda para os fornecedores, manda para o executor, e a gente consegue ter essa parte do orçamento muito mais rápida para a gente, o que, com certeza, acelera a etapa da construção. E com muito mais segurança também, por parte dos profissionais. E uma última vantagem que a gente pode citar aqui no vídeo, que a gente percebeu quando a gente começou a utilizar o BIM e que a gente começou a explorar nos nossos projetos, é a qualidade do projeto. Porque o BIM, ele torna muito mais eficiente a criação de vários desenhos e vários detalhamentos. E, para mostrar isso, eu faço questão de mostrar um projeto que é muito querido da gente, a Casa do Charme, a Vila do Charme, lá de 2018, e que a gente ainda não usava o BIM. Então, esse daqui, o desenho da fachada dela, cada uma dessas linhas aqui foi feita à mão. É bem trabalho de formiguinha. Inclusive, a gente foi descobrindo alguns erros no caminho. E aí, passados quatro anos, essa daqui é a fachada, é uma das pranchas, uma das 40 pranchas da Casa Avanzo, que eu estava mostrando aqui o modelo até agora. e olha só como fica muito mais detalhado. E detalhe, não é só isso, não é só um desenho. Isso aqui são informações, então a gente tem várias chamadas, né? Ah, quero ver esse detalhezinho aqui dessa fachada. A gente clica aqui e ele joga a gente lá para a prancha que tem esse detalhamento da fachada, né? Que mostra como é que o balanço fica preso na viga, né? E etc. E por exemplo, o balanço. A gente faz esse desenho aqui em 3D com muito mais facilidade. A gente só gera esse desenho porque ele já está construído. Isso torna o projeto muito mais completo e torna a comunicação muito mais fácil. E detalhe, digamos que um desenho específico por acaso não tenha no meio desse bando de desenho que a gente fez. É muito rápido, né? A gente criar aquelas isométricas, aquela vista 3D simples. Por exemplo, vou dar de novo o exemplo aqui da bancada. A gente seleciona ela aqui, clica aqui e pronto. Aqui está o modelo 3D dela, né? Simples para a gente poder tirar um print e mandar para o marmoreiro. Isso aqui facilita muito a vida. Logo, uma melhor comunicação com certeza vai refletir numa qualidade muito maior da execução. Cada uma dessas vantagens que a gente apresentou aqui, elas não devem ser vistas de forma isolada, mas cada uma delas vai refletir na qualidade do seu projeto, na qualidade da sua obra e também em redução de custos para você e em economia de tempo também. É importante a gente falar aqui que cada uma dessas vantagens que a gente apresentou não tem apenas um fim em si mesmas, mas cada uma delas, cada uma dessas vantagens na utilização do BIM vai refletir numa melhor qualidade do seu projeto, da sua obra e também em redução de custos e economia de tempo. Bom, então eu espero que com esse vídeo tenha ficado um pouco mais claro, por mais que a gente tenha usado exemplos um pouco simplistas até, mas que vocês consigam entender a importância do BIM e por que que ele chegou para poder atender os nossos projetos que estão cada vez mais complexos, tem cada vez mais informações. Antes, o projeto de uma casa era muito simples, eram paredes, janelas e a fiação pessoal fazia na obra mesmo. Hoje, tem inúmeros sistemas que têm que funcionar juntos, integrados, sem nenhum cano ou pilar passando na frente das janelas. A gente tem muito mais possibilidades de projetos, de materiais também sendo lançados no mercado e o BIM facilita muito essa integração de todos esses dados. Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato um pouco diferente e não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente, ajuda um bocado a compartilhar essas informações com a maior quantidade possível de pessoas. Tá certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.